Sábado no SBT é a maior animação. Ele disse que a minha presença é um demente. As crianças de todas as idades já sabem que desenho legal é só aqui. Então venha curtir de montão todas essas incríveis aventuras. O dever me chama. Não esquece, garotada. Avisa toda a galera. É pra mim. E embarque nesse mundo fascinante. Sábado animado. A partir das 7 da manhã no SBT. Sábado animado.